Bomboli, Bomboli Liberando com muito profundo Mamãe tentou dizer o que measuring your usually o químico Devoted na vida Nós permanecemos A fortaleza é muito importante. A fortaleza é interessante. A fortaleza é muito importante. Os происходит em todos os que são. Os moradores têm que usar. Bem, a gente deve usar isso. Você pode aprender com todos os que são. E aí, eu falava. Eu falava isso... E aí, eu falava e eu falava o que é. E aí, você não muda os vantos. Eu não me exclamo, vamos lá, eu falava que a gente estava lá. Nós falava isso porque foram embora para ver. Ele estava bem difícil. E aí, você está bem? Eu sei. Fui, Fui, Fui. Eu sou. Vai, vai. Fui. Você gosta de um alchemisto que é um alchemisto. Você gostou muito. Nós, nós não estamosутando. Eu gosto de falar disso. Eu gosto de falar disso. Frui o alchemistre. Eu gosto de falar disso. Eu gosto de falar disso. Eu gosto de falar disso. Você não vai falar isso. Eu não vou falar isso. Eu não quero falar disso. Fui. Eu não vou falar disso. a ver como uma filtrante e a ver sua filtrante não estou vivendo que entendi se ela fique aqui e para fazer isso te ver não O meu amor, você diz que você sente em pegue. Você fala, o que você sente? Eu amo. A mãe aqui é minha família. A mãe aqui é o povo de a casa. Como que você fala? Como que você sente? Nós temos uma mulher pra combater a commercially madeira de v grasses. A mãe aqui é minha família. A mãe aqui é minha amiga. Ela é ela. Inclusive ela é tua família. E aí, o que você quer dizer? E aí E aí E aí E aí E aí E aí Das mentindo da vida me en vez em quando ia falar porque as crianças, ela ia se trattar. Porque es finalement que você que eu não vio? Como é que você que eu não ouvir? Porque eles não vio? Não, você quer dizer isso? A gente não sabe falar com você que é isso aí. Você não sabe como é isso aí. Por favor? É verdade, me dá uma ajuda de você, por que eu vou estar fazendo isso, mas que eu estou fazendo o que eu faço. Em seguida, eu vou fazer isso. Depois de me fazer o meu dia, eu vou fazer isso. Tô, 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 tô. Você não vai parar de usar isso, hein? Tô, tê, 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 tê. Eu sou o que eu tenho que fazer isso. Auxianos e os saioem. O que é? O que é? O que é? O que é? Eu tenho que fazer isso aqui. O que é? ... ... ... ... Não, 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 não. E aí, você quer dizer que 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 Não, não, não. Eu soube que soube a Tchombu. Você está morrendo com essa cara? Quando você paga outre o privado... Eu não vou falar com isso. É você leu e vai na minha palestra. Viu a me afirmar de ver que é que for você. Como vocêhis éukic Prof arcada? É uma briga�ta! Então eu vou falar com os pecadores. Como vocêבת as plantas? Não mentira! É assim que quer dizer. É isso que agora você é destruído. Investindo? O que é isso que faz? Isso está bem. É isso que você vai fazer aqui e você faz isso, o que é isso que faz isso? É isso que você pode fazer! É isso que nós temos. Bombali bombali